Nossa Terra é o único lugar conhecido por abrigar vida no Universo. E parece que somos os únicos capazes de lhe dar um significado. O ser humano é movido pelo instinto exploratório, e isso começou desde as épocas de navegações, onde o homem saía de sua casa em busca de novos continentes, novos lugares e novas aventuras. Mas agora, a próxima fronteira é o espaço e seus inúmeros mistérios. Está vendo aquela faixa brilhante? Ali é o centro da nossa galáxia, a casa de um monstro cósmico gigante chamado Sagittarius A Estrela. Sendo nada mais, nada menos do que o buraco negro supermassivo da nossa galáxia. No entanto, ele não chega nem perto dos maiores monstros do cosmos. E é isso que estamos procurando, os maiores do Universo. E existe um localizado a bilhões de anos-luz da Terra, que faz não apenas Sagittarius A Estrela de Brinquedo, mas também todo o nosso sistema solar junto. Tom 618 Um dos maiores buracos negros do Universo Eu sou o Gabriel Souza, e você é muito bem-vindo por aqui! E se você curte meus vídeos, considere se inscrever no canal e deixar o seu like para mais aventuras pelo espaço! Esta é a Nautilus, uma hiperespaçonave imaginária que pode te levar a qualquer canto do Universo. Como sua viagem vai muito além da nossa galáxia, precisamos de uma nave espacial gigantesca, superando qualquer outra nave espacial que temos atualmente, e que tenha um grande espaço de sobra para carregar muitos suprimentos. O monstro que caçamos está a cerca de 18,2 bilhões de anos-luz de distância. E para chegar lá, devemos ir além dos reinos das possibilidades. A Nautilus possui um motor de dobra de última geração, e vai lhe ajudar a chegar ao seu destino. A primeira coisa que você precisa fazer é sair completamente da nossa galáxia. Uma viagem que demoraria milhões de anos com nossa tecnologia atual. Nossa galáxia possui 100 mil anos-luz de ponta a ponta, sendo a segunda maior galáxia de sua vizinhança, atrás apenas da galáxia de Andrômeda, localizada a 2,5 milhões de anos-luz da nossa Via Láctea. Tom 618 está localizado em uma galáxia muito, muito distante de nós. E está na hora de ir para lá. A medida que prosseguirmos e vamos deixando nossa galáxia para trás, vários outros pontos de luz começam a surgir. Não são estrelas, mas sim outras galáxias. Cada uma contendo bilhões ou até trilhões de outras estrelas, planetas e possivelmente até vida. Aqui estamos nós. Seja bem-vindo à galáxia hospedeira de Tom 618. Ela não possui um nome próprio, pois quando é observada da Terra, a luz emitida por seu buraco negro central a ofusca completamente, de forma que nós aqui da Terra só conseguimos ver o brilho emitido pelo monstro cósmico. Mas agora está na hora de adentrá-la e conhecer um dos maiores e sem dúvidas o mais famoso dos buracos negros conhecidos pela humanidade. Este é Tonantzintla 618, ou melhor conhecido como Tom 618. Ele é uma espécie de quasar hiperluminoso e com uma quantidade estupenda de matéria girando ao seu redor. Um quasar nada mais é do que um núcleo galáctico ativo extremamente brilhante e distante. Em outras palavras, é basicamente o que representa o núcleo de uma galáxia. E o quasar é alimentado por um buraco negro colossal localizado em seu centro. E esse objeto escuro em questão é Ton 618. Além dos quasares serem conhecidos por sua alta luminosidade, que pode ser milhares de vezes maior do que a de uma galáxia, eles emitem energia de forma intensa e contínua, o que os torna visíveis mesmo a grandes distâncias. O estudo dos quasares fornece informações valiosas sobre a física dos buracos negros, a evolução das galáxias e as condições do universo primitivo. Que tal vê-lo mais de perto? Há muitas coisas escondidas ao seu redor, e até dentro de si. Mas, precisamos nos aventurar mais a fundo. Uma característica interessante de Ton 618 são esses feixes de radiação que são lançados ao espaço em alta velocidade. Isso é chamado de jatos relativísticos, e são gerados quando a matéria, que são esses gases de poeira que estão ao redor do buraco negro, começam a chegar cada vez mais perto dele. Quanto mais próximo esses gases e poeira chegam do horizonte de eventos, que é a borda do buraco negro, mais rápido eles giram ao seu redor, e mais quente vão ficando. Isso libera muita energia na forma de radiação, que são injetadas para o espaço a velocidades próximas à velocidade da luz. Todo esse material quente ao seu redor já é o suficiente para cobrir todo o nosso sistema solar, se estendendo desde o Sol até muito além da órbita do planeta anão mais distante que conhecemos. Para você ter uma noção melhor, o nosso buraco negro supermassivo, Sagittarius A Estrela, possui uma massa de 4 milhões de massas solares, e um diâmetro de 24 milhões de quilômetros. Isso é bem menor do que a maioria das estrelas massivas. Já Tom 618, possui uma massa de 66 bilhões de massas solares, e um diâmetro estimado em 390 bilhões de quilômetros. Cerca de 11 sistemas solares poderiam ser alinhados dentro dele. Essa coisa é tão grande que desafia a imaginação humana, e é difícil compará-la com qualquer outra coisa. E a taxa em que esse buraco negro está consumindo matéria significa que ele ainda está crescendo. Na verdade, ele já deve estar muito maior. Quando observamos ele da Terra com telescópios poderosos, nós vemos como ele era 18 bilhões de anos atrás. Ou seja, não temos ideia de como ele está hoje em dia. Cuidado, não exagere chegando muito perto dele, pois se você ultrapassar determinado ponto, chamado de ponto sem retorno, ou horizonte de eventos, você nunca mais vai voltar. A melhor visão que poderíamos ter desse gigante seria da superfície de algum planeta pelas redondezas. Existem muitas estrelas ao redor de Tom 618, algumas mais perto e outras mais distantes. Mas é quase certo que algumas delas teriam algum planeta em sua órbita. Imagine você acordar em algum planeta por aqui e ter essa visão do buraco negro todos os dias. Mas é muito improvável que algum planeta nessa região conseguisse sustentar a vida. Pois além das altas quantidades de radiação letal emitida por Tom 618, a radiação e calor emitidos por outras estrelas próximas tornaria muito difícil a existência de qualquer forma de vida conhecida. Tom 618, sem dúvidas, é uma das maiores maravilhas que existem no universo e um dos maiores objetos individuais que existem. Afinal, os buracos negros são assustadores, misteriosos e gigantescos. Eles estarão aqui depois que a última estrela do universo morrer, ficando cada vez maiores e maiores. Bem, está na hora de ir embora. Felizmente você não vai ter um final trágico desta vez. Mas, é bem provável que outro gigante cósmico esteja à espreita por aí e está pronto para tomar o posto de primeiro lugar de Tom 618. Você sabe muito bem de quem eu estou falando, não é? O que é isso? Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto